As roupas são extravagantes e olha só a decoração. Para brincar neste bloco, quanto mais brega, melhor. Todas aquelas músicas que a gente tem vergonha de cantar, que a gente canta só no chuveiro, escondido, e aquelas roupas que a gente quis colocar, andar bem colorido, bem brilhante, hoje é o dia. Hoje é o dia de você gritar, de você se soltar mesmo. Se transformou o brega numa coisa alegre, feliz, então assim, de pejorativo não tem nada. Então tudo que você quiser fazer, aqui pode. E assim, se brega é ser feliz, hoje eu sou muito brega. No repertório, os clássicos do brega. O nome Fogo e Paixão é inspirado em um dos sucessos do cantor Vando, Com a morte de Vando na semana passada, o Carnaval do Bloco foi uma grande homenagem. Ele é o ícone do brega, né? Por isso que a gente está aqui hoje prestando essa homenagem a ele. O Vando está presente em todos os corações brasileiros. Brega sempre. Sou apaixonada pelo bando, desde pequena, meu pai adorava. Então a gente está aqui para fazer essa grande homenagem para ele, né? E onde ele estiver, eu acho que ele está curtindo esse momento aqui com a gente. Em Madureira, o Bloco Timoneiros da Viola conseguiu pela primeira vez a presença de Paulinho da Viola. Ele que nunca aceitou um convite para desfilar no Carnaval, desta vez esbanjava simpatia. No alto do trio elétrico, a velha guarda da Portela cantou os sucessos do samba. A família e os amigos de Paulinho ficaram emocionados. Homenagear o Paulinho é homenagear o Rio de Janeiro e o samba junto, não tem como não vir. Durante todo o trajeto, ele lembrando dos lugares onde ele passou a maior parte da vida dele, adolescência, infância, e chegar aqui, encontrar essa turma que já faz parte da vida dele, as pessoas daqui, de Madureira, dos lugares em volta, para ele está sendo muito emocionante. No centro da cidade, o domingo de Carnaval foi do Bloco da Preta Gil. O desfile começou a uma da tarde. Segundo a polícia militar, que garantia a segurança, junto com a guarda municipal, 250 mil pessoas seguiram o Bloco. A Preta Gil chegou a mandar mensagens pelo Twitter para outros artistas que participam do Carnaval para lutarem contra o movimento de greve dos policiais, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto na Bahia. E essa multidão que acompanha o Bloco dela também foi convocada pelas redes sociais. Ah, é sacanagem dos policiais com a gente, né? Um evento aqui tão bonito, sem segurança. Sempre antenada com os fãs pela internet, Preta Gil conseguiu reunir no Bloco todas as tribos que fizeram uma festa da diversidade na Praça da Cinelândia. Um evento aqui, 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 um